Quem vem para a Nesher sempre se surpreende, dá só uma olhada que os nossos clientes estão falando. É com muito orgulho estar aqui na feira vendo que a Nesher se tornou um referencial no mercado de cozinhas, com tecnologia, um diferencial que é um case no mercado, então eu acho que hoje a Nesher se tornou uma das maiores referências como designer, como produto para todo o mercado. A Nesher é uma empresa que sempre vem com novos lançamentos, é uma empresa parceira do Grupo Zeny, estamos muito felizes com essa grande parceria. A cada feira, a cada evento a Nesher surpreende, com muitas novidades, tecnologia nos produtos, e agora essa novidade do metaverso aí, gente, surpreendente mesmo, estou adorando.